Mude, tente mudar, Cabeça pra Cima Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, sempre aqui, né, falando de temas bacaninhas para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês, não só no Cabeça pra Cima, mas na programação inteira da Rede Boas Novas de televisão. Aí a todos vocês que retomam a nossa programação em cidades onde a gente já estava, não estava mais com presença, nosso abraço carinhoso, uma alegria poder estar com todos vocês em todo o Brasil e também em todo mundo, né, quando a gente fala aí na transmissão pela internet, porque nós chegamos até você pelos sites de retransmissão, pela televisão, mas também pela internet no www.boasnovas.tv. Por isso, a Boas Novas, seja qual for o local que você esteja, ela pode estar aí, pertinho de você, levando o amor de Jesus até você e abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e meu agradecimento. Ele é de praxe, mas não é automático. Ele tem toda a razão de ser e do fundo do coração. Meu agradecimento a você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia, orando e contribuindo para que nós possamos atingir a nossa missão, cumprir a nossa missão de transmitir Jesus e abençoar vidas. Você talvez não tenha noção de quantas pessoas você consegue atingir com a sua contribuição e com o seu reforço de oração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus, aqui na Boas Novas e todos os lugares que possam necessitar da sua contribuição. E é isso aí, olha, não importa o valor que você contribui não, viu? Importa o mover do seu coração, porque a gente sabe que o muito sem Deus pode não representar nada, mas o pouco com Ele representa tudo e Ele faz milagres de verdade, não é mesmo? É o que Ele tem feito conosco aqui na Boas Novas, contando com a sua participação, querido semeador. Graça e paz para todos vocês que nos acompanham, que o amor de Jesus possa estar aí acompanhando a vidinha de vocês, onde quer que vocês estejam, viu? E aí, com você, tudo azul? Eu espero que esteja, viu? Porque o novembro, ele está azul e ele assume essa cor para chamar a atenção não só da sociedade, mas também dos homens para umas situações muito especiais. Muitas organizações, elas têm se reunido para conscientizar, para chamar a atenção da população e particularmente dos homens para as doenças masculinas, com ênfase numa que é muito preocupante e que tem sido a causa de morte de muitos homens, é o câncer de próstata. E essa campanha, ela visa não apenas falar do câncer de próstata, mas mostrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessa doença. É incrível que tantos homens continuem morrendo por descaso, por desplicência, ou será que a gente pode dizer por medo de procurar um médico e cuidar da sua saúde? Cabeça para cima, não podia ficar de fora. E hoje o nosso tema é novembro azul. Começamos com o informativo. O câncer de próstata é o câncer que mais afeta a população masculina do nosso país depois do câncer de pele. Somente em 2014, segundo o Inca, era esperado um aumento de cerca de 68 mil novos casos da doença no Brasil. Apesar de ser uma doença grave, cerca de 90% dos casos são passíveis de cura, desde que o diagnóstico seja realizado precocemente. Mais de 60% dos doentes foram diagnosticados com a doença nos seus 65 anos ou mais. Com esses dados é possível perceber que o aumento da expectativa de vida em todo mundo está bastante relacionado com os aumentos nos números de ocorrência da doença. A maioria dos homens evita procurar o médico por temer o exame de toque retal, que além do câncer, é importante para diagnosticar outros problemas anorretais e da próstata. A fim de conscientizar a população, principalmente a masculina, sobre os riscos e as formas de prevenção, foi criado o movimento internacional Novembro Azul. Durante todos os 30 dias de novembro, são realizadas campanhas de esclarecimento sobre a doença, além da iluminação dos pontos turísticos ao redor do mundo como forma de divulgar o movimento. É isso aí, gente. A gente nunca fica de fora das campanhas, né? E hoje, Cabeça Pra Cima participa do movimento do Novembro Azul. A gente também quer chamar a sua atenção. É você, homem, mulher, criança de qualquer idade, porque a campanha, ela foca a sociedade como um todo. Porque, às vezes, a esposa, a filha, a mãe, são importantíssimos nesse processo de levar o homem a poder procurar um médico, a cuidar da sua saúde, porque isso também é ser homem, né? Eu não acredito que os homens não fazem o exame, né? Aí o exame para a prevenção do câncer de próstata por medo. Porque, afinal de contas, o homem não tem medo, não é isso que todo mundo fala? O homem não tem medo. Como é que tem medo do toque de fazer o exame? Pelo amor de Deus, vamos mudar essa história. Vamos mudar essa história. Vou falar sobre o tema. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Rafaela Pozzobon. Rafaela é oncologista clínica do grupo Oncologia DOR. Obrigada pelo convite, Cabeça. Isso aí é muito bom ter você aqui conosco hoje. Obrigada. Também conosco, o doutor Luiz Carlos Vasconcelos, ele que é urologista também do Hospital Rios DOR. Muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite. Isso aí, né? É a disposição. Esse mês vocês devem estar, assim, cheios de convites, falando muito sobre esse tema, não é? Um novembro azul. O pessoal está se mexendo mesmo, está prestando atenção aí nessa questão da campanha. É, através de vocês, né, do veículo de comunicação, tem sido bem frutífero, né, o resultado das pessoas que procuram mais para saber direitinho, ter mais informações. Então, isso tem sido muito bom. A mídia tem colaborado bem com a gente nesse aspecto de divulgar isso. É importante para a gente. Eu acho que a gente está pegando uma carona bacana com o outubro rosa, né, que o outubro rosa já é um movimento bem consolidado. E agora a gente está consolidando esse movimento que o novembro azul, né, é um movimento nacional, esse nome é nacional. Na verdade, a gente tem um movimento mundial chamado Movember, que já nasceu em 2004 na Austrália, para a saúde do homem, visando não só problemas de próstata. A gente fala em próstata porque é o mais frequente, mas próstata, testículo, pênis, inclusive a questão de suicídio, que também é muito frequente nos homens. Então, é um mês de saúde do homem, né, não só do câncer de próstata. E é bacana, né, eu te confesso que esse conceito ampliado, para mim, é quase que novidade. Eu sempre enxergava, e a gente já falou várias vezes aqui, sobre outubro, sobre o novembro azul, e falamos sobre o outubro rosa também. É, sobre o novembro azul, e a gente sempre trazia esse foco na questão do câncer de próstata, né, e percebo que esse ano se amplia de uma forma muito saudável, muito, é importante para falar sobre a saúde do homem, né, todas as outras doenças também que tem aí acometido os homens, né, tirando vidas, inclusive, e isso é, de fato, muito importante. E você falou aí no Movember, né, que é o nome que muitas vezes essa campanha, ela assume aí mundo afora, e vocês sabiam, né, já aqui colocado, começou lá na Austrália, foram os homens que começaram. Eles foram para um bar, e daí, incomodados com essa falta de atenção para a saúde do homem, eles começaram a deixar o bigode grande, né, o tubo, ninguém mexia no bigode, deixava o bigode grande lá, para começar a chamar atenção para isso. Todo homem de bigode, o que é isso? Para chamar atenção para a saúde do homem. Mais à frente, eles foram e começaram a deixar não apenas o bigode, mas a barba também, né, ninguém fazia barba, ou melhor, não é que não fazia barba, tratava a barba, né, Os homens assumiam barba para chamar a atenção. Então, bacana que começa o Você Homem, porque, na verdade, você é o grande alvo dessa campanha, e a sua saúde, né, que está em foco e realmente precisa ser cuidada, né, precisa ser cuidada. Você já deu uma palhinha aqui para a gente sobre as principais doenças, né, que aí acometem os homens, então a gente tem não só a questão da próstata, mas quais são as outras? Testículo, né, pênis, falando da parte de oncologia. É claro que hoje ainda as doenças cardiovasculares são mais frequentes do que o câncer, né, então o homem, o problema é que o homem, ele tem uma barreira de procurar o médico. A mulher, ela já é doutrinada desde mocinha a procurar um ginecologista, então ela tem um contato mais íntimo com os médicos. E os homens não têm esse estímulo, né, apesar de estarem na mesma família. Então, o importante movimento, até para a esposa ou a filha, já que o homem é um pouco mais reticente, de levar o homem ao médico, seja ele o médico da família, um clínico geral, seja o urologista, seja o médico do programa de saúde da família, né, onde o pessoal consegue, um generalista, para indicar para onde o homem, a partir de que idade, com que idade, deve começar a fazer os exames de prevenção. Talvez, ela abordou aí realmente as outras patologias, mas o foco é muito em cima da próstata, porque é onde o homem tem o preconceito. É em cima do preconceito, quer dizer, a campanha ficou mais divulgada em função da próstata pelo preconceito. Porque ele é o cardiologista, ele vai, né, tranquilamente, ele vai. Mas quando você fala em assuntos de próstata, até pelo tipo de proposta do exame, né, que se faz, ele já é mais preconceituoso lá, eu não vou e tudo. Quer dizer, então, isso foi mais focado, talvez, sobre a próstata em função do preconceito. Do preconceito, né, da gente tentar derrubar essa história do preconceito. Mas, doutor, assim, o homem vai ao cardiologista depois que ele começa a sentir uma dorzinha no peito, depois que não sei o que, né, começa a ter algum tipo de problema, porque... Vamos combinar, ainda o homem é uma parada, né, para ir preventivamente ao médico. Ainda é sempre um comportamento reativo. O senhor é assim também? Não, eu me trato, eu preventivamente faço as coisas, porque eu quero durar muito, eu quero viver bastante com saúde, né. Mas é, prevenção é realmente, é, talvez tenha também muito a ver com a cultura, né, com a cultura brasileira. A cultura de prevenção, ela é uma cultura que poucas, quer dizer, quem oferece a prevenção? Quem oferece? O poder público não oferece prevenção. Os planos de saúde não oferecem prevenção. Eles são todos, todos são mais tratadores da doença, não de prevenção. E a nossa cultura é essa, não previna, né. Então, mas eu acho que isso está sendo, com essas campanhas que se fazem, elas estão sendo abordadas, tendo esse objetivo e estão conseguindo. Que a pessoa saiba que tem que fazer prevenção de determinadas doenças. Porque realmente você diz assim, até esse termo prevenção, muita gente não entende, né, por exemplo. Porque você faz prevenção de algumas doenças. O câncer de próstata, você não faz prevenção, né. Mas você faz um diagnóstico precoce que te ajuda no tratamento. É melhor o tratamento, quanto mais precoce é feito o diagnóstico. Perfeito. E com essas campanhas, né, com essa questão, por exemplo, do novembro azul, tem havido uma melhoria, né, do olhar do homem? Ele tem procurado mais? Os diagnósticos têm aumentado? A prevenção tem aumentado realmente? Ou ainda está difícil? Ou esse homem só tem procurado o médico quando ele já começa, já está com problema? Eu acho que depende muito de onde esse homem esteja. Quanto melhor informado, mais ele procura o médico. Quanto menos informado, menos ele procura o médico. Isso tanto faz com homem quanto mulher. Então, quanto mais informação, mais procura. E essas campanhas estão deixando. Então, a gente tem um aumento do número de mamografias no mês de outubro e, provavelmente, um aumento do número de homens procurando o médico no mês de novembro. O diagnóstico, ele tem aumentado, com certeza. Hoje em dia, a gente tem mais câncer de próstata. Primeiro, porque a gente faz mais diagnóstico por conta dos métodos diagnósticos que estão muito melhores. E, segundo, porque a população está envelhecendo. O principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. E, graças a Deus, a gente envelhece. Então, não tem como não aumentar a incidência de uma doença, já que a população está ficando mais velha. Então, está aumentando, realmente, a incidência do câncer de próstata. A estimativa para esse ano é de quase 70 mil casos. Loucura, né? Loucura. A gente fica colocando assim, você usou uma frase de não tem como não aumentar a doença se a população está envelhecendo. Na verdade, o que se busca com a intensificação da campanha é que não aumente, né? Que se comece a ter comportamentos de prevenção, que minimize um pouco isso. Porque se não houver cuidado, vai aumentar. E esse ponto, né? A gente está vivendo mais. E, caramba, a gente tem que viver mais com saúde, né, Doutor? Então, tem que viver mais com saúde. Com qualidade de vida. É, viver muito, mas ficar doente não tem o menor graça. Eu peço sempre a Deus isso, sabe? Qualidade de vida, né? Eu quero viver muito, mas quero viver com saúde, ter qualidade de vida. Doente não. Por favor. O câncer de próstata, ele tem um problema. É porque os fatores de risco do câncer de próstata, eles são coisas que a gente não consegue mudar, né? Que a idade, a história familiar e também ele é mais frequente em raça negra. Então, a gente não consegue mudar isso. Por exemplo, se você para de fumar, você diminui o seu risco de câncer de pulmão, você diminui o risco de câncer de cabeça e pescoço e de bexiga. Mas ainda não tem nada relacionado no câncer de próstata que eu falo. Vou parar de fazer para diminuir a chance de eu ter. Então, o foco do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Se você descobrir precocemente, mais de 90% desses homens vão ficar curados. Então, a gente não vai ter menos diagnóstico. A gente vai ter menos morte por esse câncer. Perfeito, tá? Perfeito, bacana. Eu vou, eu já preciso fazer a minha primeira paradinha, vou para o intervalo e a gente volta. Vamos falar e aí, nessas questões, né? É interessante isso que você acabou de colocar e muito importante, né? Porque você não tem como se imunizar, né? Não tem como se imunizar, mas tem como se prevenir, né? E vocês vão trazer aqui dicas para a gente de como ajudar nessa prevenção e se tornar mais forte para enfrentar essa doença. Que pasme você. Você sabia que durante esse programa nós teremos uma morte de um homem por conta de câncer de próstata? As estatísticas dizem que um homem morre a cada 40 minutos. Estou dizendo que é acometido do câncer, não, tá? Ele morre. Um homem a cada 40 minutos por conta do câncer de próstata. Vamos cuidar. Precisa cuidar, não é? Vamos para o intervalo. Volto com a mesma pergunta. Para você, tudo azul? Eu espero que esteja, viu? Porque novembro é azul, é tempo da gente aí ter consciência da importância dos homens irem aos médicos, cuidarem da saúde e ter um foco, sim, na questão do câncer de próstata. Porque é o segundo tipo de câncer que mais mata homens em todo o mundo. Então, é algo que precisa cuidar. Vamos entender um pouco mais sobre o câncer de próstata e ter algumas dicas aqui para estimular você. Se você ainda não está se cuidando, para que você possa, sim, se cuidar e evitar ser um dos 40 homens que morrem, um dos homens que morrem a cada 40 minutos em todo o mundo por conta dessa doença. Tem uma matéria que o nosso pessoal preparou. Vamos ver a matéria e depois a gente aprofunda aqui e caminha com os nossos especialistas. Roda o VT. Saúde do homem é coisa séria e o mês de novembro vem lembrar isso. É que a campanha Novembro Azul, lançada este mês, ressalta a importância do exame periódico e do combate ao câncer de próstata, o segundo tumor mais comum em homens no Brasil. Estima-se que 60 mil homens terão câncer de próstata no Brasil esse ano. Terão diagnóstico de câncer de próstata, algo em torno disso. Então, na verdade, é uma importância muito grande tocarmos nesse assunto, tendo em vista a alta incidência desse câncer nos homens. E o preconceito ainda é o grande problema no diagnóstico da doença. Mesmo no século XXI, é comum ver muitos homens que enxergam o assunto como um tabu. A gente até brinca com isso em casa um pouco. O meu irmão, que já está quase chegando lá, eu fico brincando com ele, fica aquela brincadeira, mas a gente tem essa consciência. O pessoal fica sacaneando os outros, né? Tem que levar o toque, o negócio de levar o toque, aí realmente é muito preconceito. Um homem sempre vai ser machista, essa questão. Eu tenho receio, mas eu não tenho preconceito, não. Eu me arrisco. Tem consciência, às vezes é menos pior o toque retal do que ficar sofrendo de câncer depois, né? Mas também tem gente que é exemplo a ser seguido. Esse senhor, com seus 66 anos, nos conta que faz o exame de toque retal e PSA desde os 45. Hoje vive bem e o melhor, longe da doença. No meu caso, a partir dos 45 anos, de um, se não dois anos, eu sempre tenho feito. E tem que ir, porque isso aí é muito importante para os homens, né? Como é importante para as mulheres também fazer o exame de seios também. Até o final de 2016, o INC estima que mais de 60 mil homens tenham câncer de próstata. O número de mortes pela doença ainda preocupa. 13 mil para este ano. Quando se trata de uma estimativa global, os índices são ainda mais preocupantes. No mundo, o câncer de próstata também é o segundo câncer em incidência. De acordo com o GloboCAM 2012, são registrados mais de um milhão de novos casos por ano da doença. E cerca de 300 mil mortes. O câncer de próstata é silencioso. E quando apresenta algum sintoma, pode ser tarde demais. A forma mais fácil de prevenção é através de um exame de sangue, conhecido como PSA. Que deve ser feito a partir dos 50 anos. Caso haja histórico familiar, deve-se iniciar aos 45. Porém, para o diagnóstico mais preciso, é necessário o toque retal. Esse diagnóstico precoce é essencial para o sucesso no tratamento. Nove entre dez homens ficam curados quando a doença é tratada na fase inicial. É isso aí, né? Uma matéria boa, com muitas informações e você vê. A gente fica sempre apavorado quando tem um diagnóstico de câncer, né? Falou em câncer, todo mundo se apavora. Mas a boa notícia é que câncer tem cura quando ele é identificado, ele é tratado lá no seu iniciozinho, né? Lá no seu iniciozinho. E aí, você se arrisca também a fazer o exame? Tem que fazer, tem que correr o risco. O câncer de próstata, ele é uma doença de terceiridade? Ele acaba acometendo realmente mais a terceiridade, né? Porque é a faixa que mais acontece, né? Precocemente, é muito raro. Antes dos 40 anos, não tem história, né? Não tem na literatura mundial um caso de câncer de próstata. Só depois dos 40 anos. E ele realmente acomete, foi o que a Rafaela falou. Conforme a nossa estimativa de vida aumenta, a chance de ter o câncer de próstata também aumenta. Então, realmente pode se dizer que sim, que é uma doença que acomete mais a terceiridade. Mas aí, na terceiridade, o câncer já chega, né? Aí ele já chega, né? Para ele não chegar na terceira idade, o que a gente tem que fazer antes? Como disse a reportagem, se você não tem nenhum fator de risco, você deve procurar o seu urologista com 50 anos. Se você tem algum fator de risco, que é história familiar, os negros americanos, né? Da América do Norte, lá nos Estados Unidos, a gente tem mais incidência de câncer de próstata do que aqui. Também devem procurar com idade menor de 45 anos. Agora, é importante ressaltar, pegando uma caroninha no Outubro Rosa também, que se você é homem, mas você tem uma familiar que tenha câncer de mama, mais de um câncer de mama na família, câncer de ovário, você pode ter uma mutação genética que também favorece o aparecimento de um câncer de próstata. Então, esses pacientes com história importante de câncer de mama e ovário na família são orientados a procurar, por volta de 40 anos, o urologista. Por mutação genética. Por mutação genética, né? E o câncer de próstata, ele é hereditário? Sim. História familiar é um fator de risco muito importante. Tipo assim, ele pode ser hereditário, a história familiar pode determinar isso, mas não necessariamente... Não necessariamente. Se alguém da família teve, você... Você aumenta o risco. É, cinco vezes, né, Rafaela? É, se você tem um parente, você aumenta em 2% o risco, duas vezes mais o risco de ter câncer. Se você tem três parentes, é maior ainda. Então, quanto mais parentes, você aumenta o risco. Não quer dizer que você vá ter o câncer. Você tem um risco maior do que a população normal de ter. Por isso que você é indicado a procurar mais precocemente. Você só tem um aumento de risco, não que você vai ter a doença. Perfeito. Essa questão, né? Os exames que vão definir, portanto, e que vão ajudar nessa identificação precoce, é o PSA e o exame de toque. Sim. Inicialmente, inicialmente, não isoladamente. O PSA pode se apresentar alterado em outras circunstâncias, que não o câncer. É importante saber que o PSA não faz diagnóstico de câncer de próstata. Muita gente, ah, está com o PSA elevado, está com câncer, não. O PSA não faz. Mas o toque nos sugere bastante, né? O urologista, ele tem a experiência no toque de detectar que há alguma alteração de consistência da próstata, né? Para nós é a consistência da próstata alterada e nos sugere. Aí a gente pede uma biópsia de próstata para poder realmente... A gente ainda não chegou à perfeição, tá? É o que a gente tem. O PSA e o toque retal, apesar de nenhum dos dois serem perfeitos. Por quê? Porque 15% dos pacientes que vão ter câncer de próstata, vão ter câncer de próstata com o PSA normal. E a maior parte dos pacientes que vai ter o aumento do câncer de próstata vai estar relacionado, como o Dr. Luiz falou, a doenças benignas. A hiperplasia prostática, a prostatite também aumenta o PSA. E o toque retal, ele também não consegue palpar totalmente os cânceres. Então, o que a gente hoje tem é uma associação dos dois. Você tem que fazer o PSA e procurar o seu urologista para o exame do toque. Porque aí, se o PSA estiver normal e o toque alterado, ele já vai ter que fazer uma biópsia, por exemplo. Portanto, não tem jeito, né? Essa questão desse preconceito, com relação ao exame do toque, ele tem que ser vencido de verdade, a qualquer preço, porque, no fim das contas, é ele que vai ser o principal indicador, mesmo aí, né? De uma já existência de um câncer de próstata, né? De um câncer de próstata. A gente já tem várias perguntas de telespectadores. Então, eu vou começar a pergunta deles e depois a gente até complementa aqui, só para não perder a chance, né? Solta aí uma pergunta. Eu queria saber se o exame é feito com dedo ou se tem outra opção para fazer. O exame é feito sempre com o dedo. Às vezes, a gente pode pedir uma ultrassonografia transretal, que também é um toque direto na próstata. Também é feito pelo reto. O aparelho é até mais grosso do que o dedo. Ele até auxilia alguma coisa, mas o toque é o mais fácil e é melhor, é menos agressivo. Então, amigo, não tem jeito, não. É o toque mesmo, né? É o toque mesmo. E se não for com o dedo, vai ser com outro aparelho, né? E não tem jeito, né? Mais perguntas? Eu tenho uma dúvida, assim, sobre a época correta para fazer esse exame, se tem que ser depois dos 40, dos 50. E, assim, o exame precoce, ele traz algum problema para a gente, entendeu? 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 Entendi. Traz algum problema? Traz algum problema aí na sexualidade? É, a biópsia tem seus riscos, né? Você pode fazer uma biópsia por conta de um PSA aumentado e não ser câncer de próstata. E aí você tem risco de hematoma, risco de infecção. Sempre, todo procedimento tem um risco, né? Mas, se você não tem nenhum fator de risco, acima dos 50 anos está aconselhado e acima de 45 com os fatores de risco. É mais risco ficar doente porque se você procura um médico com sintomas, sintoma de diminuição do jato urinário ou de urgência para urinar ou de acordar muitas vezes à noite, geralmente isso é doença benigna, tá? O câncer de próstata, ele é silencioso. Ele não vai se manifestar desse jeito, a não ser que ele esteja muito avançado. Você pode fazer diagnóstico de câncer de próstata por metástase óssea. O paciente começa a sentir dor muitas vezes na coluna, acha que é da idade porque já são pacientes mais idosos e quando vai radiografar tem uma lesão lá que já é proveniente da próstata. Então, arriscado é não fazer o exame para detecção precoce, isso é que é arriscado. Verdade, verdade. Eu acho que essa é uma questão, assim, que mexe muito com os homens, né? A questão da masculinidade, né? O exame de toque, ele traz fora, né? Essas possibilidades. Qualquer exame de diagnóstico, você vai tomar uma injeção, você pode ter um problema com aquela agulha, não sei o que, e te causar algum tipo de infecção. Então, você vai num hospital e você pode ter, né, em função de alguma doença, uma infecção, pegar uma infecção hospitalar. Então, como você disse, isso é um outro patamar de problema que qualquer tipo de enfermidade pode ocasionar. O exame de toque, ele tem algum comprometimento da masculinidade? O cara vai lá, vai fazer o exame de toque, acabou, ele pode ficar comprometido na sua masculinidade? Ele até se surpreende pelo tempo que leva, né? O toque, né? Porque ela coloca ele na posição adequada e faz o toque, é rápido, é uma coisa muito rápida, ele nem... Ele até se surpreende, diz assim, já acabou, doutor, já acabou o toque. O exame ginecológico é muito mais desconfortável e a gente tem que fazer regularmente. Verdade, verdade, né? Eu acho que é uma coisa cultural mesmo. E medo de fazer o diagnóstico. Tem muita gente que tem medo de descobrir que está doente. Só que a doença já está lá. O que vai mudar é o tempo que você sabe que está doente e a chance de você ficar curado. Essa é uma colocação da maior importância. Você percebeu? Você não pode ter medo de fazer o seu exame de toque, né? Isso não vai alterar a sua masculinidade, isso não vai mexer em nada. Não tem problema, né? Para você, homem, não vai ter nenhum tipo de problema. E o risco é o câncer já estar lá e você não olhar. E aí sim, você vai ter problema, inclusive no campo da sexualidade, né? Que é o que está te preocupando. Então, é mais fácil você incrementar a sua sexualidade fazendo o exame de toque do que se você não fizer, quando você já está na idade certa de fazer. Coragem! Vamos lá! Vamos fazer o exame e cuidar aí do diagnóstico precoce. Mas, nesse momento, nós vamos para o intervalo. Voltamos já já. Isso aí, novembro azul. Aqui a gente se aliando à campanha do novembro azul, conversando sobre o câncer de próstata para chamar a sua atenção, homem, mulher, jovem, para a importância da saúde do homem, né? Para a importância do homem se cuidar. Sabia, mãe, que você tem uma responsabilidade enorme nessa história, no sentido de poder já orientar o seu filho a fazer exames médicos, a acompanhar a saúde, já quebrando esse preconceito, porque o grande problema, como já foi dito aqui, você que está nos acompanhando já ouviu, né? O grande problema em relação ao exame de próstata é a questão do preconceito, né? Do homem achar que vai lá, vai ter o toque, vai ter problema com a sua masculinidade. Doutor, tem homens que relatam a questão de, ao fazer o exame de toque, talvez isso aí, né? Seja, não sei se mito ou verdade, e ajude aí nessa coisa, nesse temor dos homens, que ao fazer o exame de toque, eles têm ereção ou eles ejaculam. Isso é verdade? Isso pode acontecer? O que que faz acontecer ser verdade? Não. E no toque, a gente não, não, a ereção não, mas ele tem a sensação, pode ter a sensação de estar ejaculando, mas na realidade, no toque, você pode sair uma secreção, uma secreção prostática, quando você faz o toque, sai pela uretra. Então, ele tem a sensação de que ejaculou, ele acha que ejaculou pelo tipo de líquido que saiu, mas não, a ereção, não. Não acontece. Só se a pessoa já estiver aí com pré-estabelecimento, né? Não é por conta do toque. Não é por conta do toque. Não é por conta do toque, sem dúvida nenhuma. Eu tenho mais perguntas de telespectador, mas eu queria tocar no assunto que você já comentou, essa questão da doença ser silenciosa. Por que que tem cânceres, né? Mesmo câncer de próstata, que evoluem mais rapidamente? E do que eu vi, né? Das informações que eu consultei, tem outros que levam, tipo assim, até 15 anos para se manifestar. O que que faz um ser mais rápido, outro ser menos rápido e ser tão silencioso assim? A gente ainda não sabe isso. O que a gente sabe é que tem tumores indolentes que você pode... O que a gente costuma dizer hoje do câncer de próstata é que o paciente vai morrer com o câncer e não do câncer. Porque a maioria desses tumores de próstata são indolentes, principalmente em idades mais avançadas, né? Então, a recomendação desse cuidado todo, basicamente até os 75 anos, a gente também não recomenda que a partir dos 75 anos vá sem urologista, mas não tem essa pressão do PSA e do toque retal a partir dessa idade. Por quê? Porque o homem vai viver anos com o câncer e não vai morrer do câncer. Mas também tem casos muito agressivos, com metástase não só para osso, para fígado e a gente não sabe dizer ainda qual é o paciente que vai evoluir rapidamente ou que vai evoluir mais lentamente. O que a gente sabe é que os tumores em pacientes mais jovens, aqueles relacionados à alteração genética, são mais agressivos. Isso a gente já pode dizer. Mas quem vai se comportar mais agressivamente, a gente não tem como dizer. É isso aí, né? Tá vendo? Não tem jeito não. Tem que procurar um médico, tem que ter acompanhamento, tem que prevenir e tratar de uma forma rápida, na medida que se identifica qualquer questão. Vamos lá, mais uma pergunta de telespectador. Boa tarde, meu nome é Dilma e gostaria de saber se o câncer da próstata é hereditário. A gente já respondeu, né? Ele pode ser hereditário, mas pode não ser também. O fato de ter na família, né? Alguém da família não significa que necessariamente você vai ter. É isso aí. E o inverso é verdadeiro. E o inverso. Não é porque não tem ninguém na família que você não vai ter o câncer de próstata. E tem que ficar ligado se na família tem um histórico, por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário. Aquele gene que todo mundo ouviu falar na Angelina Jolie, ficou super famoso, saiu na capa da Time. Então, esse gene que é chamado BRCA, ele tem sim aumento de risco em câncer de próstata no homem. Aham, perfeito. Então, tá aí. Tem mais pergunta? Olá, sou Sebastião. Gostaria de fazer uma pergunta para o médico. Se o exame de sangue tem a mesma eficiência que o exame de TOC? Acho que a gente já respondeu. Também já respondeu, né? Já respondemos. No sentido de que o exame, ele pode mostrar alteração. O exame de sangue, ele pode mostrar alteração. Mas não significa que ele está com câncer, né? PSA não é igual a câncer de próstata. PSA é igual a próstata. Nós mulheres, se formos dosar no sangue, não temos PSA. O homem vai ter PSA porque ele tem próstata. Se ele faz o diagnóstico de câncer de próstata e tira próstata, aí sim o PSA é importante. Porque se começar a subir o PSA, quer dizer que ficou próstata ali, ficou alguma coisa da doença. Mas o PSA significa próstata. Tanto é que ele tem números muito elevados em pacientes que têm a próstata aumentada. Então, ele não quer dizer câncer. Ele quer dizer próstata. Às vezes uma próstata grande, às vezes uma próstata doente com infecção, vários fatores aumentam o PSA. PSA não é igual a câncer. É igual a próstata. A gente até sempre, quando pede o PSA, avisa o paciente para evitar ter relação sexual pelo menos dois dias, porque isso pode fazer com que o PSA suba também. Uau, é isso aí. Bicicleta. Bicicleta, né? Atletas, principalmente quem faz esporte com bicicleta, ciclismo, esses pacientes podem ter um PSA mais elevado. Isso não quer dizer que eles estão doentes. É natural deles. Às vezes uma pessoa que, um homem, por exemplo, que ele anda muito de moto, né? Anda muito de bicicleta, atletas mesmo, pode ter questões de sangramento, etc., né? E isso é sinal de preocupação. Eu acho que qualquer sintoma é igual procurar o urologista. Porque se tem sintoma, tem que procurar. Pode não ser. Na maioria dos casos, não será. Mas você tem que procurar sempre o atendimento. O sintoma, a gente fala muito de próstata, né? Mas a gente tem tumor de testículo também. Então, notou que o testículo está maior do que o outro? Procura o urologista. Apareceu uma lesãozinha no pênis? A gente não fala muito, não é tão comum o câncer de pênis. Mas para a população mais desinformada, principalmente de norte e nordeste, homens acima de 50 anos, tem que ter uma higiene do local. Se tiver ferida, tem que procurar o urologista. Porque aí é pior ainda. Porque na próstata, você opera e pode ter disfunção erétil. Mas no pênis, não tem outro jeito. Você tem que operar o pênis. Então, qualquer sinal ou sintoma, tem que procurar o médico. Se não tiver o urologista onde você está, procura o médico generalista, o clínico. E, em geral, o câncer de pênis, ele tem muita ligação também com a higiene. E porque não se opera aqui naturalmente, né? O que a gente chama de fimose, vulgarmente. Aquele excesso de pele não é tirado, aquilo dificulta a higiene e aquilo favorece, né? Durante ao longo tempo, a formação do câncer de pênis. E com relação ao câncer de testículo que ela falou, uma coisa interessante, né, Rafael? Ela é a faixa etária que ele acomete. São pacientes mais jovens. São mais jovens. Gente de 20 anos. Às vezes tem uma relação sexual, tem uma dor, está achando estranho. Pode ser um tumor de testículo. Então, olha só. Pode repetir a idade, doutora? 20 anos. 20 anos, né? Já pode começar a ter. É porque o pessoal pode dizer assim, não, olha, mais tarde eu vou fazer o exame. Os tumores de testículo são mais jovens. Pois, então tem mesmo, desde cedo, vai acompanhando. E se você vai acompanhando, né, tendo aí uma consulta médica, você vai ver que você vai prevenir, vai estar à frente, vai evitar a doença e vai ficar bem, né? Eu tenho uma última pergunta ali. É, vamos ouvir. Olá, eu sou o Biratã, tenho 42 anos. Eu gostaria de saber como me prevenir para o câncer de próstata. Boa pergunta, né? Boa pergunta! Não fique velha. Não, é, é, como o fator de risco, cigarro, a gente, álcool, não tem. O que a gente sabe é que tem alguma relação com pacientes que têm alta ingestão de gordura e pouca ingestão de frutas, legumes e verduras, né? Não se sabe se pela alta ingestão da gordura ou se essa alta ingestão da gordura faz o homem comer menos legumes e verduras. Então, é uma alimentação saudável. Você não vai se proteger só do câncer de próstata, mas de diversos outros tipos de câncer. Obesidade, né? A obesidade é um fator de risco para inúmeros tumores e também a gente sabe que pode estar relacionado ao câncer de próstata e atividade física, né? Então, assim, não tem receita diferente. É se comer bem e fazer atividade física, que você vai estar se protegendo de muitas coisas. Portanto, parece que essa é uma receita, assim, absolutamente generalizada, generalista, né? Boa alimentação, evitando gordura, né? Excesso de gordura, não ser sedentário, fazer algum tipo de atividade, isso vai ajudar na saúde como um todo, né? E fazer um acompanhamento médico, né? De vez em quando procurar um médico, dar uma geral para ver se está tudo funcionando bem, se não tem nenhum fator de risco, não tem nada fora do padrão. E aí, se você for tocando a vida assim, com certeza você vai ter uma vida longa e saudável, né? Como essa questão do preconceito com o exame do TOC, ela é, né? E a gente viu aí o medo dos homens, ah, será que isso vai me atrapalhar, isso e aquilo? É por conta de fazer o exame. Aí eu queria fazer uma pergunta mais à frente, que é assim, tá bom, é o câncer de próstata, né? Como é que ele vai interferir na vida do homem? Se ele não morrer, né? E tiver todo aquele sofrimento de morte. Durante a vida dele, uma pessoa, um homem que tenha o câncer e que não trate, quais são as sequelas, as consequências, a interferência na questão da sexualidade dele, vamos falar desse lado, porque o pessoal fala tanto, né? Ah, não vou porque tenho medo de ter problema com isso. E aquilo que você disser é melhor e porque se tiver o câncer é pior. Como é que isso afeta? É, vamos colocar uma coisa importante, assim, com relação à sexualidade, né? Ele já chega com uma sexualidade alterada pela idade, né? Por outras comorbidades que ele tenha e ele, mas ele não, 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 ele às vezes revela isso ou às vezes omite isso. É muito difícil da gente, eu lido, porque, por que eu estou dizendo isso? Eu gosto muito desse assunto sexualidade, né? E eu converso muito com ele sobre a sexualidade, como é que está a sexualidade dele antes de qualquer coisa, principalmente a pessoa que tem um câncer de próstata. Como está a sexualidade dele e como ela pode ser afetada e como ele pode melhorar, manter a sua sexualidade após qualquer tratamento de câncer de próstata. Então, é um jogo de verdades, né? Ele tem que revelar como ele está a sexualidade dele. Porque ele já está com... Quando ele tem um diagnóstico de câncer de próstata, ele acha que acabou a vida dele e que a sexualidade dele acabou. Quer dizer, então ele começa a atribuir a isso. Mas só que ele já tinha algumas alterações na sexualidade dele e que favoreceram acontecer isso. E, dependendo da cirurgia, ele pode ser acometido realmente de uma disfunção erétil. Mais grave. A gente tem como tratamento, logo no pós-operatório, a gente faz uma medicação estimulante de ereção para poder ele já ter o... É um hábito, né? Não sei se vocês também fazem isso depois da radioterapia, né? E a gente faz isso para ele, para estimular, para ele voltar a ter a vida dele e a sexualidade dele. Agora, conversar com ele sobre a sexualidade dele, por quê? Porque ele não vai mais ejacular. Então, ele tem que saber que ele tem uma coisa diferente, que sempre teve, mas que ele não sabia que ele tinha diferente, que é o orgasmo. O orgasmo dele não tem nada a ver com a ejaculação dele. Ele é que associou isso na vida dele juvenil, na adolescência dele, ele, quando começou a ejacular, mas ele já se masturbava antes e já tinha orgasmo. Então, ele juntou o orgasmo à ejaculação dele. Então, quando ele passa a não ejacular, ele acha que acabou a vida dele sexual. Não, ele vai ter o orgasmo dele sem ejaculação. Isso é importante, né? Eu tenho amigos que... A gente tem que trabalhar a cabeça, né? Tem que trabalhar a cabeça, porque esse sentimento, não, mas agora não ejacula mais, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não tem nada a ver com a outra. E, efetivamente, o grande trabalho é um trabalho de influência, de mentalidade, né? De cultura, para garantir que você vai se tratar. E eu vou insistir, a consciência de que se não se tratar, é muito pior. Realmente é muito pior. O tratamento do câncer de próstata sempre passa pela cirurgia? Não. Se ele for diagnosticado de forma localizada, se ele tiver confinado só a próstata, a gente tem como opção terapêutica a cirurgia, a radioterapia. Hoje em dia, a gente usa menos, mas também é dado como opção bracterapia, que são implantes radioativos na própria próstata. Ou se o paciente é muito idoso, não tem risco, não tem condições clínicas de cirurgia, a gente pode oferecer o bloqueador hormonal. Porque o tumor da próstata, ele depende do hormônio masculino, para crescer. Então, o primeiro tratamento que a gente faz, se o paciente não for operar, é bloquear esse hormônio, que é a testosterona. Perfeito, perfeito. Aí, já vamos para o intervalo de novo, né? Vamos para o intervalo e a gente volta aí para considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente. Aqui a gente participando do Novembro Azul, conversando sobre a questão das doenças masculinas, chamando a sua atenção, buscando também levantar a consciência, porque os homens precisam se cuidar. Não precisa ter medo, né? De fazer o exame de toque, de buscar a prevenção do câncer de próstata, porque assim você vai estar cuidando e garantindo qualidade de vida, né? Aqui os nossos especialistas, trazendo informações muito claras e muito práticas. Muito bom conversar com vocês. Existe algum risco nesse exame da bracterapia? Existe algum risco maior para o homem ao fazê-lo? Como é que ele funciona de verdade? Qualquer tratamento, né? Que seja feito ou a rádio ou a bracterapia, ele tem efeitos colaterais locais, né? Então, ele pode causar um efeito ali, porque a próstata, ela é um órgão que fica muito próximo da bexiga, por onde a gente urina, e do reto, por onde saem as fezes. Então, a gente pode ter efeitos locais ali, ou cistite urinária ou diarreia, mas isso é efeito local. A gente não sai contaminando as pessoas por aí quando fazem esse tipo de procedimento, não. Então, você vai ter sintomas locais. Por exemplo, bracterapia é um tipo de tratamento super utilizado para tumor de colo de útero. Então, as mulheres fazem isso, costumam operar, faz radioterapia e depois faz, ou opera ou faz rádio e depois faz bracterapia. Para tumor de colo de útero ou útero, a gente faz frequentemente. Perfeito. E o doutor estava comentando também essa questão da radioterapia, hoje ela já está menos agressiva, já está, já tivemos avanço nesse tipo de tratamento? É, eu estava puxando pela Rafaela por isso, porque a gente, quando fazia um tratamento radioterápico anteriormente, agredia muito, né? Principalmente a região que ela falou, que agride hoje, mas hoje você tem cistite, tem irritação. Antigamente você tinha sangramentos importantes, né? Porque a agressão era muito extensa a essas outras ordens. Um dos efeitos colaterais de radioterapia pode ser a cistite hemorrágica, que é quando você tem a bexiga e fica sangrando, né? Então, antigamente você irradiava toda essa área da pelve. Hoje em dia você tem máquinas que conseguem pegar um campo bem restrito, você consegue aplicar uma dose maior da radiação num lugar menor. É claro que ela não é isenta, ela pode levar também a impotência, pode levar a incontinência num grau muito menor do que a cirurgia e também com chance de se recuperar, mas são efeitos locais e que hoje em dia, por avanço das técnicas, cada vez menores os efeitos colaterais. Deixamos de falar alguma coisa importante aqui no sentido dessas informações macro sobre o câncer de próstata ou sobre a saúde do homem? Eu queria só lembrar que a partir desse ano o Ministério da Saúde incluiu os meninos na vacina do HPV, né? Os meninos com idade de 12 anos, eles podem procurar e se vacinar, né? Então, isso aí é muito importante porque existe tumor de pênis, pode estar relacionado ao HPV. Hoje em dia, tumor de orofaringe, 80% dos casos hoje são por conta de HPV. A gente está perdendo para o álcool e para o cigarro e isso é um fator de risco que a gente pode mudar. Se eu não tiver HPV, eu não tenho câncer de colo de útero. Então, essa vacina que agora foi dada para os meninos, que antigamente era só para as meninas, é uma coisa importante para as mães levarem seus filhos. Bacana. E onde que ela está sendo oferecida? Ela é oferecida nos postos de saúde. Ela já foi recomendada pelo Ministério da Saúde. E isso é importantíssimo, né? Porque essa vacina anteriormente sendo dada para as meninas de forma mais preventiva, agora também para os meninos, quer dizer, a gente fecha o círculo. Não é só do homem velho, né? É do homem desde menino se cuidando. É isso aí. E a gente já falou, né? A prevenção, ela é fundamental. Muitíssimo obrigada, de verdade, pela presença e todas as informações aqui de vocês. Eu que agradeço. Isso aí. Obrigada a você que está em casa também. Nosso recado está dado. Agora, veja, vamos nos unir. Vamos nos unir. E enfrentar o problema é a melhor forma de combatê-lo e efetivamente de evitar que tantos homens ainda morram por tantas doenças e particularmente pela questão do câncer de próstata. Vamos nessa? Tudo azul? Espero que sim. Termino o programa com boa música. E o Dilson Fer, canta pra gente. Paz. Terra e céu Mostram Tua glória Um dia faz declaração A outro dia E mostram Tua bondade Minha vida Desejado das nações És Tu, Senhor O Cordeiro Santo Que vem ser E como o ar que eu respiro Não posso viver sem Ti És a minha adoração Motivo da minha canção Tu és o amor maior E como o ar que eu respiro E como o ar que eu respiro Tu és o amor maior Tu és o amor maior